Nesse vídeo eu vou te mostrar uma integração incrível entre o Jarvis IoT e as placas AF Smart. Ei Jarvis! Sim! Como está a luz da sacada? A luz da sacada está desligada. Ligar luz da sacada? Luz da sacada foi ligada. Como está a luz da sacada? A luz da sacada está ligada. Desligar luz da sacada? Luz da sacada foi desligada. Desligar luz da sacada? Luz da sacada já está desligada. Obrigado Jarvis! Sempre as ordens. Me chame se precisar. Olá, meiqueiro de Internet das Coisas. Eu sou André Michelon e seja muito bem-vindo ao canal Internet e Coisas. No vídeo de hoje, podendo reunir novamente dois grandes parceiros do canal. As indústrias Kriptoniano, desenvolvedoras do software Jarvis e a AF Eletrônica, desenvolvedora das placas AF Smart. Então, quero te convidar já a deixar o like no vídeo, assinar o canal se você ainda não for inscrito, marcar o sininho para as próximas atualizações e compartilhar nas suas redes sociais. Nesse vídeo, em complemento ao vídeo número 66, onde nós apresentamos a integração do Jarvis versão Dark com as placas AF Smart, eu vou te mostrar hoje uma integração da versão IoT do Jarvis com as placas AF Smart. Por quê? Porque o Jarvis IoT tem um recurso interessantíssimo que permite ele identificar o status das placas, utilizando recursos da API das placas AF Smart. Bem interessante o vídeo, então. Antes disso, então, eu vou te pedir para que você já assista o vídeo número 61, onde nós apresentamos os módulos de automação AF Smart, fizemos um review bem completo de todos os modelos, modelo de um relé, de dois relés e de sete relés, um produto muito bacana para os seus projetos de automação. Card aqui. O vídeo também, 66, que eu já havia mencionado, onde a gente mostra a integração do Jarvis versão Dark com as placas AF Smart, através das requisições remotas do Jarvis Dark, acessando a API das placas AF Smart. E agora, para o Jarvis IoT, eu vou te recomendar, então, assistir o vídeo 87, card aqui, onde a gente detalha a utilização da interface HTTP do Jarvis IoT, porque a comunicação com as placas AF Smart é feita via API HTTP. Então, a grande vantagem, qual é? Olha só, as placas AF Smart funcionam totalmente sem necessidade de conexão de fios ao Jarvis, apenas usando Wi-Fi. E também, muito importante, sem a necessidade de internet, sim. Para controlar as placas AF Smart pelo Jarvis, você precisa apenas de conexão Wi-Fi, sem conexão à internet. Muito bacana. Agora que você já assistiu o vídeo 61, 66 e 87, você está familiarizado com os módulos AF Smart, conhece a API HTTP dos módulos, e também consegue configurar o Jarvis para controlar esses módulos, ok? Nós vamos conhecer, então, nesse vídeo, funcionalidades específicas do Jarvis IoT. Quais são? Ele permite, em primeiro lugar, identificar o status de uma placa AF Smart, indicando se o relé está ligado ou desligado. E, além disso, eu posso, ao enviar um comando, fazer com que o Jarvis IoT já identifique se a lâmpada, se o relé estava ligado ou desligado. Então, é um recurso exclusivo do Jarvis IoT. No setup que eu tenho aqui, que é semelhante ao que a gente mostrou na integração com o Jarvis Dark, eu tenho, então, uma placa AF Smart modelo 2 relés, energizada aqui em 220 volts. Então, lembre-se, sempre, cuidado a manusear alta tensão, ok? A gente não pode se responsabilizar por eventuais acidentes, por imperícia ou falta de cuidados na execução do projeto, bacana? E aqui na minha caixinha, 4x2 padrão, eu tenho, então, um interruptor, controlando uma lâmpada também através da minha placa AF Smart de um relé. Bacana? Ok. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar para você aqui, na tela, a interface das duas placas, né? Olha só, a primeira placa que eu chamei de sacada, né? Como no exemplo anterior, olha lá, em tempo real. Hoje é 26 do 10, são 12 horas e 21 minutos. Olha lá, tempo real. Desligo, ok? Posso controlar, como você já viu antes, também pela interface. Ó, ligando, né? Desligando, bacana. E aqui a minha placa de dois relés também, olha só. Vou ligar os dois relés. Ligou? Vou desligar os dois relés. Bacana, ok? Então, vamos à nossa demonstração. E, Jarvis? Sim. Ligar luz da sacada. Luz da sacada foi ligada. Até aí, nenhuma novidade. Ligar luz da sacada. Luz da sacada já está ligada. Então, ele identificou que a luz já está ligada. Olha só. Desligar luz da sacada. Luz da sacada já está desligada. Ele identificou como está a iluminação. Então, olha aqui, bacana. Ligar luz principal da sala. Luz principal da sala foi ligada. Ligar luz principal da sala. Luz principal da sala já está ligada. Desligar iluminação da sala. Toda a iluminação da sala foi desligada. Luz principal da sala está desligada. Luz principal da sala está desligada. Por exemplo, mando ligar e ele já diz que está ligado. Ou eu posso perguntar como está. Por exemplo, se eu comandei pela chave, o Jarvis pode identificar também se está ligado ou não. Como é que a gente faz isso? Vamos ver no detalhe para você entender direitinho. Lembrando então, lá no vídeo anterior do Jarvis Dark, a gente mostrou para você o comando, a API com o comando Relay Set. Onde a gente identificava então um módulo, passava a informação do relé e se eu queria ligar ou desligar. Ok? Comandinho aí. Bacana. Até aí já sabemos como funciona. A exclusividade do Jarvis IoT é uma outra chamada de API. A Relay Get. O que ela faz? Ela me permite ler o estado do relé. Mas não é só isso. A minha Relay Set também tem uma novidade. Quando eu mando um comando Relay Set, eu tenho dois retornos distintos. Quando eu mando a requisição, o Jarvis vai retornar 0 se o comando foi executado. Ou seja, se ele alterou o status. Se eu mandei ligar, ele ligou o relé. Ou se eu mandei desligar, ele desligou o relé. Só que ele pode retornar também 1, indicando que o comando foi ignorado. Por quê? Porque o relé já estava no status que eu queria. Sabendo isso, ou seja, se eu mando ligar e ele me retorna 0, indica que ligou. O comando foi executado. Se eu mandei ligar e ele retornar 1, indica que já estava ligado. Opa, como é que eu posso utilizar isso? Simples. Vamos utilizar no recurso do Jarvis IoT de análise do retorno da requisição para que ele possa responder se o comando foi executado ou não. Entendeu? Então, vamos ver no detalhe como é que a gente faz isso. O Relay Get funciona da mesma forma. Só que ele vai verificar o status. Ele vai me retornar 0 se o relé está desligado ou 1 se ele estiver ligado. Da mesma forma, eu consigo configurar isso no Jarvis para fazer o retorno correto. Bacana? Vamos ver isso no Jarvis? Então, a tela de configuração, internet das coisas, que a gente já conhece. Aqui no nosso controle HTTP, eu tenho os comandos aqui, ok? Vamos olhar um por um? Primeiro esse comando aqui. Ligar luz. Olha só. A tela de requisição HTTP, que nós já vimos lá no vídeo como é que funciona. E aqui a nossa URL, que também não tem aí diferenças, usando o Relay Set. Mas vamos adiante. Olha só. O nosso comando. E olha aqui a grande diferença do Jarvis IoT. Eu vou aguardar o retorno e vou testar. Se ele retornar 0, eu vou dizer o quê? A luz foi ligada. Porque lembra? Quando ele retorna 0, é porque o comando foi executado. Se ele retornar diferente de 0, ou seja, 1, eu vou dizer a luz já está ligada. Aí, com isso, eu consigo controlar agora, identificando se o meu comando é executado ou não. Então, olha aqui. Bacana. Ok? Vamos ver o outro comando. Desligar. Desligar é a mesma coisa. Olha só. Envio os dados aqui. Mando a informação pela URL. Mas olha a diferença. Observe que antes eu usei o padrão de colocar usuário e senha na URL. No Jarvis IoT, eu tenho um campo específico que eu posso colocar usuário e senha. Você pode usar das duas formas. Você coloca no formato com usuário e senha na URL, como nós demonstramos lá no vídeo do Jarvis Dark. Ou você coloca especificamente separado. Funciona igual. Então, da mesma forma, o meu comando desligar luz, olha só. Eu testo se ele retornou zero, é porque ele executou o comando, a luz foi desligada. Se não, ele retornará 1 e eu digo que a luz da sacada está desligada. Bacana? Como sempre, isso vai estar para download com a tabelinha, aquela, dos comandos para você parametrizar, ok? Então, bem tranquilo para você fazer isso no seu Jarvis IoT. Legal. Ligar, desligar, ligar, ligar, ligar. Agora, deixa eu olhar, deixa eu te mostrar como é que eu faço para saber como está o status. Eu vou usar, então, o comando relay get. Tem esse exemplo aqui, a luz da sala. Como é que funciona? Eu vou usar, então, o formato, o relay get. Vou usar aqui get igual, tá? Observa que aqui eu já deixei, então, de novo a usuário senha na URL. Tanto faz, tá? E vou pedir o status, então, do relé zero da sacada. Como é que vai funcionar? Olha só, faço a pergunta, como está? E o retorno, então, ele vai retornar zero se estiver desligado ou um se estiver ligado. Então, bem simples. Retornou zero, está desligado. Retornou um, está ligado. Simples assim. Aí eu repito isso para todos que eu quero fazer, né? Ó, a luz principal. Aí aqui eu já mudei o nome do relé, que eu estou apertando a sala. Mesma coisa, relé, relay get, zero, a luz está desligada, um, a luz está ligada. Simples, simples de fazer e você vai dar um incremento muito bacana nos seus projetos de IoT com o Jarvis. Então, lembrando, né? Esse é um recurso exclusivo do Jarvis IoT, que é interpretar os retornos da API das placas AFSmart. Então, gostou desse recurso super bacana do Jarvis IoT? Ah, eu tenho mais uma novidade também. Para você que é usuário do Jarvis IoT, em parceria com a AF Eletrônica, a gente tem uma promoção super bacana, que é um desconto especialíssimo nas placas AFSmart para você, usuário do Jarvis IoT. Como funciona? Basta você acessar o site da AF Eletrônica, link na descrição do vídeo, e adquirir as suas placas AFSmart com o mesmo e-mail que você adquiriu o seu Jarvis IoT. Nessa promoção, você vai adquirir o módulo AFSmart de um relé por R$146,76, no depósito bancário, o modelo de dois relés por R$158,40 no depósito, e o módulo de sete relés, que é uma placa super bacana, que eu não mostrei aqui, mas a gente mostrou lá no vídeo do Jarvis Dark, por R$459,00 no depósito. Então, parceria exclusiva do canal Internet Coisas com a AF Eletrônica, para você, usuário do Jarvis IoT. Então, esse é mais um vídeo da nossa série Jarvis. Assista toda a playlist, que a gente tem muito conteúdo bacana do Jarvis para você, e continue prestigiando o nosso canal. Muito obrigado e até a próxima! Jarvis IoT, a nova versão específica para automação. Contenuto exclusivo você encontra aqui no canal Internet Coisas. Muito obrigado e até a próxima!